Hum, hoje é dia de saudade. A jovem guarda foi um ritmo brasileiro que conquistou o Brasil principalmente nos anos 1960 e 70, mas que até hoje, até hoje muita gente lembra e lembra com saudade. 21 famosos da jovem guarda que já faleceram. Curte e comenta, bloco social, começando! Oi gente, vamos relembrar esses astros da música brasileira, começando pelo cantor romântico Agnaldo Timóteo. Agnaldo é um dos maiores nomes da história da música romântica brasileira. Infelizmente, ele faleceu no Rio de Janeiro em 3 de abril de 2021. Aos 87 anos, foi uma das vítimas da Covid-19. Ele cantou ao lado de muita gente legal, como Roberto Carlos Herarzo Carlos. Os brutos também amam, foi seu maior sucesso. Antônio Marcos foi um dos galãs da jovem guarda. Cantou até 1992, quando infelizmente faleceu em 5 de abril daquele ano, aos 46 anos de insuficiência hepática. Ele foi casado com Van Nuza e gravou um dos maiores sucessos da música popular brasileira, Como Vai Você, regravado por muita gente, entre eles o rei Roberto Carlos. Tem mais! Outra vítima da Covid-19 foi o cantor Cassiano, que não foi da jovem guarda, mas que fez muito sucesso nos anos 1960, 70, 80. Ele foi o autor, cantor, compositor de músicas como A Lua e Eu, Coleção, Primavera. O cantor faleceu em 7 de maio de 2021, aos 77 anos e, infelizmente, mais uma das vítimas da Covid-19 entre os artistas da jovem guarda. A cantora Celie Campelo não só fez sucesso naquela época, como até hoje. Depois que faleceu, suas músicas Banho de Lua, Querido Cupido, fazem muito sucesso. Ela faleceu em Campinas, interior de São Paulo, em 4 de março de 2003, aos 61 anos, vítima de câncer. Ela fez muito sucesso nos anos 60, 70 e, infelizmente, deixou a carreira após seu casamento. Tomara que tenha sido muito feliz. O cantor Demetrio fez uma música, cantou, que fez muito sucesso, Ritmo de Chuva, quem não conhece? Ele faleceu em São Paulo, em 11 de março de 2019, aos 76 anos, após uma parada cardíaca. Era considerado um grande galã da jovem guarda e continuou bonitão até os seus 70 e poucos anos. Muita saudade, era muito querido naquela época. Quem também fez muita saudade, principalmente entre os brotinhos, foi o cantor Ed Wilson, que, inicialmente, era do grupo Renato e seus Blue Caps. Depois assumiu carreira solo e gravou uma música do Renato Barros, Carro do Papai, que fez muito, mas muito sucesso. Os brotinhos, com certeza, conhecem. Ele faleceu no Rio de Janeiro, em 3 de outubro de 2010, aos 65 anos, vítima de câncer. Um dos maiores nomes da música popular brasileira foi Elis Regina, que também viveu naquela época da jovem guarda, mas era considerada uma cantora romântica, de MPB, de tudo quanto foi tipo ou estilo musical. Como nossos pais, foi seu maior sucesso. Elis faleceu em São Paulo, em 19 de janeiro de 1982, jovem, aos 36 anos, vítima de uma overdose, cocaína e bebida, e sua morte causou uma verdadeira comoção nacional. Com o Elis, Jerry Adriani também foi cantor e apresentador de TV. Pois é, ele, que nasceu na área do Bixiga, em São Paulo, era um galã também. Cantou Doce, Doce, Amor, Querida. O cantor, que tinha essa voz meio que italiana, faleceu no Rio de Janeiro, em 23 de abril de 2017, aos 70 anos, vítima de câncer. Embalou, com certeza, muitas meninas e muitos namoros. Lafayette Coelho era do grupo Lafayette e o Conjunto. Fez muito sucesso nos anos 1960 e 70. Depois, se tornou tecladista, pianista do rei Roberto Carlos. Suas principais músicas foram A Cigana e A Distância, depois regravada pelo rei. Ele faleceu no Rio, em 31 de março de 2021, aos 78 anos, vítima de infarto. Com certeza, muita gente lembra. Paulo Sérgio foi um cantor romântico, um cantor cheio de letras, que tinha muitos fãs, dentre eles Silvio Santos, Ratinho, muita gente amava esse cara. A última canção, Desiludido, foram alguns de seus sucessos. Ele faleceu jovem, aos 36 anos, em São Paulo, em 1980. Eu sempre digo que sua morte cerebral daria para fazer um grande filme, porque tem muita coisa aí que, até hoje, muita gente se pergunta. O rei Reginaldo Rossi é o rei do brega, que também fez parte da jovem guarda. Ele cantou sucessos como A Raposa e as Uvas, entre muitos. Era um garotão, aos 69 anos, quando faleceu no Recife, sua cidade tão amada, em 20 de dezembro de 2013, após um câncer no pulmão. Muita gente diz, amigos do rei, que ele fumava muito. Isso prejudicou. Renato Barros foi o líder do Renato e seus buquepes. Claro, muita gente conheceu esse conjunto, essa banda que ultrapassou décadas e fez muito sucesso. Meu Bem Não Me Quer foi, talvez, o maior entre vários dos sucessos do Renato e seus buquepes. Renato Barros faleceu em 28 de julho de 2020, no Rio de Janeiro, aos 78 anos, com problemas cardíacos, mas sua música vai ficar por muito tempo. Reinaldo Raiol era irmão do Agnaldo Raiol. Ele fez muito sucesso, principalmente na década de 60. Chegou a cantar ao lado de Erasmo, Roberto, Vanderleia. Meu Erro foi sua música como maior destaque até hoje na internet. Ele faleceu em São Paulo em 15 de junho de 2021, aos 76 anos. Como Agnaldo Timóteo Cassiano, Reinaldo Raiol também foi vítima da Covid-19. Rony Cord era um garoto que fez muito, muito, mas muito sucesso. Entre os botinhos da década de 70, 60, ele gravou Rua Augusta, um sucesso em homenagem à cidade de São Paulo. Ele faleceu na capital paulista em 6 de janeiro de 1986, jovem, aos 43 anos, após uma luta grande contra um câncer. Infelizmente, partiu super cedo. Quem também partiu cedo foi Rocine Pinto, que muita gente naquela época, dos 70, dos 80, hoje em dia, com certeza cantou Vamos Brincar de Amor, sucesso do Rocine. Ele faleceu no Rio de Janeiro em 25 de junho de 1985, aos 48 anos, com insuficiência cardíaca. Ele partiu nos anos 80, mas até hoje, aqui no YouTube, suas músicas fazem sucesso. Silvinha Araújo fez muito sucesso ao lado do marido, o cantor Eduardo Araújo. Minha primeira desilusão foi o maior sucesso da dupla, que não era uma dupla sertaneja, era uma dupla de rock, rock brasileiro, de jovem guarda de música romântica. Ela faleceu em São Paulo em 25 de junho de 2008, e o Brasil a acompanhou, torceu por sua recuperação, mas ela faleceu, aos 56 anos, vítima de câncer. Timaya, com certeza, foi um dos maiores cantores da história do Brasil. Ele cantou Você, cantou Primavera, cantou muitas músicas, e infelizmente, nos deixou aos 55 anos. Faleceu em Niterói, no Rio de Janeiro, em 15 de março de 1998, após uma infecção generalizada. Timaya partiu, mas sua música, há de ecoar por muito tempo. A mesma coisa deve acontecer com Vanusa, que cantou Pra Nunca Mais Chorar. Pois é, essa cantora romântica brasileira fez sucesso na jovem guarda, e fez sucesso até o início dos anos 2000, quando se afastou um pouco da música. Ela faleceu em Santos, em 8 de novembro de 2020, aos 73 anos, com insuficiência respiratória. Pois é, ela foi uma das musas da jovem guarda. O cantor Wilson Miranda tinha um quê de crune, tinha um quê de galã, ator de novelas, e ficou imortalizado com sua música Estou Começando a Chorar, bom, entre vários sucessos que ele cantou na TV, no rádio e em shows. Ele faleceu em São Paulo, em 20 de julho de 1986, também jovem, aos 46 anos, com problemas cardíacos. É um daqueles que fazem sucesso no YouTube. Bom, mas para falar desse cara, Wilson Simonal, um dos maiores cantores, o rei do swing brasileiro, é complicado, tem muita música que fez sucesso. Mamãe Passou Açúcar e Mim foi talvez o seu maior ou um dos maiores. Ele faleceu em São Paulo, em 20 de junho do ano 2000, aos 62 anos, de insuficiência hepática. Ele ganhou o filme, ganhou sucesso, e até hoje é lembrado. Quem também é lembrado é o cantor, compositor Jair Rodrigues, que foi apresentador de TV, ao lado da Elis Regina, que se não foi da Jovem Guarda, estava ali naquela época, junto e misturado. Desparada foi seu maior sucesso. Jair faleceu em Cotia, São Paulo, em 8 de maio de 2014, aos 75 anos, após um ataque cardíaco. E aí, gostou de lembrar dessa turma legal, desses brotinhos, desses galãs? Eu gostei! Quero ouvir a trilha sonora aqui do Bloco Social, primeiro link na descrição. Segue a gente nas redes sociais, que vídeo você quer curtir aqui? Manda sua dica pra gente. Bloco Social, tchau, tchau! Tchau!